Comprar, segurar ou vender? O que você deveria fazer com seu X-Infinity, com seu SLP, né? Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa questão aí que muita gente tá pensando aí Nossa, será que é a hora de comprar o SLP? Será que é a hora de vender? Não sei o que Galera, a resposta pra isso é um tanto dependente de você, sabe? Eu vou te ajudar a pensar nessa resposta Mas eu também vou falar o meu caso, acho que eu vou falar até o meu caso primeiro, né? O meu caso, o que que eu fiz? Eu peguei os meus SLPs, eu tinha não sei quantos SLPs Eu tava rodando, eu tava fazendo hold, tava segurando 3 mil SLPs e tudo mais aí Não sei, tava segurando tanto bom, sabe? Uns mil reais, mil e alguma coisa, se eu não me engano E alguma coisa aí que eu tava, eu tinha jogado em escolinha, tinha juntado coisa pro meu time E uma série de coisas, né? E o que aconteceu? Ah, eu tava com muita SLP Eu tava olhando o Market, tava olhando o Marketplace e eu vi que tava tudo muito barato Eu olhei ali, assim, eu tava pensando nas coisas e eu vi que um time que eu tinha montado na minha cabeça Que ele teria potencial pra, no mínimo, acima de mil e oitocentos reais ali E esse time tava por mil e quatrocentos, mil e setecentos, se eu não me engano Eu olhei e falei, cara, vou montar esse time Foi isso que eu fiz, eu só saquei os SLPs pra reinvestir dentro do X-Infinity e pegar mais SLP pra mim Galera, o que que eu acho sobre o X-Infinity? Primeiro, eu confio no projeto, ok? Eu confio no projeto, não é à toa que eu me aprofundei no projeto, não é à toa que eu dou consultoria no projeto Não é à toa que eu faço, tipo, tudo que vocês quiserem, tipo, até P2P eu tô fazendo agora Inclusive, se você quiser vender um time por P2P aí, conversa comigo que eu faço também Enfim, o que que acontece no X? As pessoas, elas estão muito preocupadas porque o X deixou de render dois... Pera, depende do seu... dependendo do seu rendimento, você conseguiria pegar aí três mil no mês Se eu não me engano, quatro mil... cinco mil, será? Enfim, mas agora ele tá rendendo um tanto a menos, tá sim rendendo um tanto a menos Tá rendendo aí uns dois mil pra mim, no meu caso Tá rendendo aí, eu acho que dependendo do seu jogado... Vamos ver aqui, vamos ver quanto daria uns nove mil SLP Tá rendendo aí mil e seiscentos Mil e seiscentos, galera, no mês, mais ou menos, pra mim Eu acho que dá pra fazer mais, inclusive, eu joguei uma média meio baixa Mas, o que que acontece, galera? O X, ele tá estável, primeiro, ele tá estável nessa faixa aqui, ok? E tá acontecendo que o jogo tá em baixa O que que acontece? O preço dos X, se você quer entrar agora, tá? Se você quer entrar agora, você vai ter um rendimento muito proporcional E você tem uma chance maior ainda de quando valorizar, né? Porque agora o que tá baixo, só tem o topo, entendeu? Só tem o céu pra você Então, se você entrar agora, você tem uma chance muito maior, né? De ganhar um rendimento proporcional ao seu investimento, né? Você vai ter o ROI aí uns três, quatro meses já, se não me engano, tá? Às vezes você consegue, se você souber jogar, você consegue ter o ROI em um mês já, tá? Mas eu não tô falando sobre isso Só que, pra quem já tava antes, o rendimento caiu, tá tudo baixo, não sei o quê Puf, tá triste Porém, galera, a gente tem todas aquelas perspectivas de atualizações Que os desenvolvedores já falaram que eles estavam planejando aí e tudo mais, né? Pro X Eles vão lançar coisas que vão sim ser queimas eficientes do token, ok? E essas queimas do token, basicamente, você... Vai ter skins, vai ter um monte de coisa e tal E vai ter a V2 Eles disseram que quando eles lançarem essa atualização, o jogo vai ter um hype de novo É aquilo que eu já disse e tudo mais no outro vídeo Que eles estavam preparando o servidor, blá, 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 blá Mas pra você, como você vai decidir Que você vai olhar pro projeto e vai falar Eu vou segurar meus SLPs Primeiro Você precisa do dinheiro? Ah, inclusive eu saquei os meus SLPs Porque eu tinha que pagar o custo da cirurgia do cachorrinho lá também, entendeu? Então eu aproveitei pra sacar um pouco daquele dinheiro E aproveitei pra reinvestir dentro do X Porque eu teria um tempo maior pra pagar essa cirurgia, né? Do doguinho E aí eu falei Cara, esse time vai me dar um rendimento muito bom no mês Então dá pra eu colocar esse time aqui, entendeu? Aí o que acontece? O doguinho morreu Mas fazer o que? Eu precisava pegar o dinheiro E aí A pergunta que eu faço pra você é a seguinte Você precisa do dinheiro agora? Primeira pergunta de todas Você confiando no projeto ou não? Se você precisa do dinheiro agora Você pode... vai sacar Você tem que sacar Se você precisa do dinheiro, você saca Se você realmente não tem saída Você vai ter que sacar, entendeu? Segunda pergunta Você confia no projeto? E eu particularmente eu tô cansado de falar pra vocês O X Infinity tá no mercado há muito mais tempo Que muito jogo Um milhares de jogos Sei lá, entendeu? Então basicamente Você tem que saber Se você confia no projeto ou não Eu confio muito mais no X Do que em qualquer outro projeto Por isso eu não vou sair mesmo Passando raiva todo dia Entendeu? Então assim, galera Se você confia no projeto, cara Deixa esses SLP guardados aí Entendeu? Se você confia Ok? Por quê? Se você confia Você não tem necessidade de sacar esse dinheiro Pra que você vai vender agora? Sabe? Se a moeda tem um potencial de valorização muito alto Quando lançar a nova versão Eu não sei quando essa versão vai ser lançada E nem quem eles disseram pra gente, né? Mas vai ser no ano que vem 2022 no caso, né? Que eu ainda tô gravando esse 2021 Então basicamente, galera A gente não sabe Quando vai vir a atualização E quando que vai ter esse boom no SLP Porque vocês podem ter certeza Quando lançar a atualização O SLP vai subir muito Ok? Pra, assim, no mínimo dobrar o valor que ele tá agora Tá aí 0,18, tá? Inclusive eu vou até mostrar aqui pra vocês Então basicamente, galera Ó É... O SLP Tá aqui estável nessa faixa aqui de 0,18 e tudo mais, tá? E o que acontece? Cara É só ter paciência Entendeu? Eu vou mostrar aqui o que já aconteceu aquela vez e tudo mais Que o valor foi lá pra... Cadê? 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 Aqui O valor foi pra 60 centavos Ó lá 65 centavos De uma vez só com a atualização da DEX Do X-Infinity Entendeu? Então basicamente, galera É... Só... Só fica tranquilo e espera a atualização A menos que você tenha necessidade Entendeu? É... É o que eu estou fazendo Ok? É... É assim que eu estou pensando Se você Quer sair do projeto por algum motivo Sai, cara Entendeu? É... Sai Faz o que você quiser com o seu dinheiro e tudo mais Eu só estou te ajudando a pensar Não estou falando pra você Ah, você tem que segurar o SLP Senão você vai perder a maior oportunidade da sua vida Não Eu só estou falando pra vocês, galera Que o jogo tem um potencial muito bom Sabe? Tipo, todo mundo já sabe do potencial que esse jogo tem É... Todo mundo sabe como o... O X-Infinity é um jogo estável a longo prazo, né? Pelo menos Então basicamente, galera Você tem que... Que saber que quando lançar a atualização Vai ter um hype no SLP Pode ser baixo Pode ser alto Vai subir Mas não vai subir Pode que... Pode ser que o máximo que vai acontecer É não subir muito Entendeu? Só que, sinceramente Conhecendo o X-Infinity Conhecendo as atualizações Toda vez que tem atualização Tem um boom no SLP Eu realmente acredito que vai ter um boom Bem... Bem... Bem forte aí pra gente Ok? Enfim, galera O vídeo é só isso Se você quer segurar Se você não quer segurar Eu espero que o que eu tenha dito Tenha te ajudado nisso, né? Se você quer entrar no jogo agora Você conversa comigo Que eu dou consultorias para montar times E também aulinhas para melhorar o seu desempenho Papai Amo vocês Fiquem com Deus Até a próxima E eu não sei qual vai ser o conteúdo do próximo vídeo Que eu vou gravar Eu só sei que eu tinha pensado em gravar três Um beijo Eu só sei que eu vou gravar Eu só sei que eu vou gravar